Muita atenção, todos! O show de fantoches vai começar! Direto da fazenda do Zenon! É isso aí! Iremos apresentar o papagaio Pepe, não é azul! Oi, amiguinhos! Eu sou o Zenon! Bem-vindos ao show de fantoches da fazenda, onde tudo será alegria e diversão! E aí, Zenon? Mas o que tá acontecendo, Pepe? Eu tô um pouquinho preocupado! Mas por quê? O Bartolinho disse que meu corpo é azul! E eu não sou azul! Bartolinho! Tava com saudade de mim? Mas por que está dizendo que o papagaio Pepe é azul? Por quê? Claramente ele é azul como a grama! O pasto que eu como não é azul! Além disso, ele está muito delicioso! Isso mesmo, Maru! Bartolinho, acho que você tem que aprender as cores! É, as cores! Pepe, posso pegar uma pena sua? Mas tem que devolver, patrãozinho! Eu preciso dela pra voar! Tá bom! Não se preocupe, tá? Você tá fazendo cosquinha! Presta atenção! Me fala que cor é essa, Bartolinho? Ah, vermelho! Não, Bartolinho! Não, Bartolinho! Olha só! Essa cor é amarela! Amarela como o... Como? Ah, como o Lobo Beto! Não, Bartolinho! Como o sol no cartaz que o Lobo Beto está segurando! É isso aí! Segurando! Então vamos lá! Vamos tentar de novo! Ai! Ai! Muito bem! Que cor é essa? Laranja! Não, Bartolinho! Não, Bartolinho! Não, Bartolinho! Esta cor é o azul celeste! Como a cor do céu! Isso mesmo! Vamos ver o laranja! Tá vendo essa pena? Tem a cor laranja! Que é igual a cor dos pês do Pepe, que são laranjas! Igual! Abóboras do Halloween! Isso é assustador! Relaxa, Bartolinho! Sou eu! Ah! O Beto é assustador! É isso aí! Então vamos tentar mais uma vez, pessoal! Falta apenas decifrar... Mais duas cores! Duas cores! Ai! Ai! Me diz que cor é essa? Eu vou te dar duas opções! Tá bom, tá bom! É vermelho... Ou roxo? Roxo! É isso mesmo! Roxo? A pergunta era para o Bartolinho, Lobo Beto! Foi mal! Está bem! Agora só o Bartolinho vai responder! Estamos combinado? Combinado! Muito bem, Bartolinho! Esta pena é da mesma cor do nosso coração! Coração! E também da mesma cor da sua crista! Eu acho que você sabe a cor da sua crista, não é? Não é? Tudo bem, vou te dar três opções! É laranja, amarelo ou vermelho? Espera um pouquinho! A gente falou que as abóboras de Halloween são laranjas! E que o amarelo é a cor do sol! Então, a minha crista é vermelha! É isso, Bartolinho! Muito bem, Bartolinho! Você finalmente conseguiu! Então, qual é a minha cor, Bartolinho? Ah, isso é muito fácil! É azul! Nada, Bartolinho! Por que não? Ai, acho que Bartolinho tem que continuar praticando! Praticando! Até a próxima, pessoal! Acho! Eu! Acho que eu, mas só é o verde! Acho que é o verde! É o do pasto! Muito bom!